Fala galera, tudo bem? Leonardo da Autodrive aqui Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pneus Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem entrar em contato também aqui na Autodrive Telefone 23258815 Ou WhatsApp 96832-5158 Valeu! Aqui temos o dot do pneu Que indica quando foi a fabricação do pneu Aqui por exemplo a gente tem um pneu que foi fabricado na semana 38 de 2014 Aqui vamos falar um pouquinho sobre as medidas que existem no pneu A primeira medida se diz a largura do pneu A segunda medida, que é esse 45, diz a altura do pneu Seria essa medida aqui E é uma porcentagem da largura Então é 45% da largura que dá a altura do pneu E o último aqui é o R17 Que é o aro da roda que esse pneu vai entrar Em seguida temos esse 91 Que indica o índice de carga do pneu E o W, que é a última letra que aparece Indica a velocidade máxima de operação do pneu No caso do W, 270 km por hora Agora a gente vai falar de um número Que o pessoal não olha muito na compra do pneu Mas é bem interessante ser observado Que é o número de Threadwear Esse número indica a composição da borracha Quanto menor esse número Se diz uma borracha mais macia Consequentemente mais de alta performance Com um grip maior Porém de uma durabilidade menor Conforme vai subindo esse número Tende a ser um pneu mais durável E consequentemente também um pneu Que vai dar menos grip do que um de baixo Threadwear Em seguida temos o nível de tração No caso desse pneu é A E o de temperatura também Que é A Aqui no Brasil, um país tropical É sempre interessante trabalhar com pneus De temperatura A Existem no mercado pneus de temperatura B Mas eventualmente você pode ter Um desgaste prematuro do pneu por conta disso É interessante se observar também A classificação do pneu e o modelo E que propósito esse pneu busca No caso aqui a gente tem um Advan Sport Com a marca Blue Earth Gravada aqui na lateral O que isso significa? É um pneu ecologicamente correto Que vai trazer um menor desgaste Menor gasto de combustível Com uma borracha também Com uma durabilidade maior Para menor poluição do meio ambiente Então vamos explicar aqui um pouquinho Como funciona a etiqueta Que o consumidor encontra Na hora de comprar um pneu Esse primeiro índice Que tem a bombinha aqui de combustível Quanto mais alto o índice aqui Menor vai ser o consumo de combustível Então aqui no caso Ele é uma letra E O índice vai de A a G Esse é uma letra E Então ele tem um consumo de combustível Até que razoável Só que esse consumo Ele está totalmente atrelado Ao gripe que o pneu Dá no asfalto Então consequentemente Um pneu com maior gripe Com maior contato Ele vai gastar mais combustível Esse segundo item aqui Que tem a nuvem chovendo Quer dizer o pneu molhado Então o quão bom esse pneu é na chuva Também um índice de G até A E esse no caso é um índice C Então é um pneu bem bom na chuva E esse último quadradinho aqui É o ruído que o pneu faz Então é o decibéis Que ele vai liberar ao rodar Tem três tirinhas aqui Você pode ver que só tem duas ticadas Então quer dizer que esse é um pneu mediano De barulho Existem pneus menos barulhentos E mais barulhentos E por fim Tem aqui a segurança do Inmetro O selo que foi certificado pelo Inmetro Esse pneu Sempre importante verificar isso E se tem a gravura na lateral do pneu também Aqui a gente tem mais um exemplo Esse pneu como você pode ver Ele é um pneu bem melhor A nível de consumo de combustível É um pneu muito bom na chuva E os mesmos decibéis do último pneu Que a gente mostrou Esse pneu O que que influencia Nesse consumo de combustível E nessa performance na chuva Vai ser o desenho do pneu E a tecnologia que ele usa Na composição da borracha Que vai dar esses índices aqui Então o pneu ele é projetado Aí a fábrica projeta A fábrica tudo certinho Vai para um teste lá no Inmetro O Inmetro certifica esse pneu Que ele é um bom pneu E classifica ele com esses índices Obrigado Obrigado.